Olá amigos, bem-vindos a mais um episódio de Plant Against Zombies Vamos lá matar alguém, no jogo claro, no jogo, no jogo Então use uma distorção para enfrentar seus inimigos de perto Mas guarda outra para fugir em caso de perigo, oh meu Deus Então quem é que eu sou? Eu sou esta, porque eu gosto de ser esta Eu gosto de ser esta E vai começar em, dentro de alguns segundos Ui, eu queria já andar, eu queria já andar, não posso andar já Eu queria já andar Começa em dois, um Ok Vamos lá montar o nosso jardim Antes que venham os outros Jardim, jardim, alô jardim Jardim, bora lá, bora lá para o jardim Jardim Antes que eles venham Antes que eles venham Todos Ah, o que é que se passa aqui? Onde é que está o meu jardim? Eu queria ir para o meu jardim E o que é? Eu também não havia aqui um jardim? Havia aqui um jardim, vocês não me tremem que eu sei que havia aqui um jardim Ah, jardim Plantar Plantado, ok E agora, ok Vamos pôr estas nossas amigas aqui Ok Tá, uma Nova ronda Oh meu Deus É Ok Bora Onde é que há mais? Eu sei que há mais Tem que haver mais Tem que haver mais Aqui está outra Ok É E vou pôr esta Para me ajudar a curar Ok Nove Ok, ok, ok Bora lá, bora lá, bora lá Vou pôr aqui É Ok Vou pôr esta Ui, os zombies aproximam-se Vou pôr esta Ai, tem que ser esta Ai Vá, vamos proteger o jardim Vamos proteger o jardim Eu juro que eu não saio ao pé do meu jardim Ai, está aqui este também Ai, ai, ai Então Ah, este, por exemplo Ok Ih, ih, ih Quem é que aí vem? Quem é que aí vem? Zombies, zombies Onde é que eles andam? Onde é que eles andam? Já chutei o pato Defenda Defenda sim Ai, ai Lá está ele Ai, ai Lá vem ele Lá vem ele Ok Ok Zombies, zombies, zombies Onde é que eles andam? Eu sei que eles andam aí Eu sei que eles andam aí Ok Então vá Olha aqui mais um Vamos lá pôr Isto faz-me falta Isto faz-me muita falta Ai, ai Vem lá eles Ele está-me a comer Ele está-me a comer Ai, que eu não estou a ver nada Ai, 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 ai Sai daí, sai daí Filho, sai daí Aqui não entras tu Olha, mataram-me este Ai, Jesus Vou pôr este Tipo com ar de mau É isto que eu vou pôr Aí vem eles Aí vem eles Aí vem eles Onde é que eles andam? Ai, ai, ai Que aqui também não está Ai, também me deram um cabo deste Destruíram-me tudo Meu Deus Vá, fica aí filho Fica aí Força, força 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 Também me deram um cabo deste Vem lá Ai, ai, ai Ai, ai, ai Que ele vai-me comer Ele vai-me comer Ele vai-me comer Vai para aqui Vem para aqui Vem para aqui Defenda De quem? Ai Vem tanta gente Que eu não me sei De nada disto O que vale é que os meus amigos Estreem neles todos Olha, se lá porque vens Com a bandeirinha da paz Eres pensar que eu não te mato Mate sim Mate depois É lá Ok, já está Vamos lá Ai Vamos lá voltar a plantar Este tem ar de mal Este porque este tem ar de mal Olha aquela Ai, ai Coitadinho Coitadinho Está um bocado caído Daquele Aquele está um bocado caído Ai, que vem lá eles Ai, Jesus É Ok O que é que eles veem? Ai, que Viram este com ar de De mal? Ai, 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 ai Eu não estou a ver nada Não estou a ver nada Não estou a ver Não estou a conseguir ver nada Ah, já era Já era Eu já era Já estou a bananada O que vale é que eles vão pior que eu É a minha sorte O que é que se passa aqui? Ai, ai Ai, se não fossem as minhas plantas Se não fossem as minhas plantas Eu estava desgraçada Olha, olha, olha Tu és assim um bocado gigante, não? Ai, ai, ai Por que é que eu não consigo disparar contra ele? Por que? Olha, roubaram-me o vaso Eles roubaram-me o vaso Eles roubaram-me o vaso Oh Pera, 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 pera Que eu tenho ali Tenho que ir lá pôr o outro No outro vaso Ah, não É isto que eu quero Não, tenho que pôr este obrigatoriamente Ok E tu aqui É Ok Só plantas? Eu não quero plantas Bem, por aqui Antes que eles se ataquem Aqui as plantinhas É Só posso plantas Ah, tanta gente Estou a tua bananada Estou a bananada Ok, já matei este É pá, tantos Estas vêm todos ao mesmo tempo Pô Só, o que é que se passa aqui? Ai, ai Isto está aqui Não Sai daqui Afasta-te 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 da Oh meu Deus Que eu tenho tudo destruído Por que é que eu não posso? Ok Sai daí Sai daí Para aqui Põe este Mas por que é que Será que eu só posso pôr plantinhas? Eu não quero plantinhas Eu quero alguém que dispara Eu tenho direito a ter alguém que dispara Eu não quero ter só plantas Olha lá Vamos ver o que é cá aqui Quem é cá aqui Quem é cá aqui Sai-me da frente Sai-me da frente Ah bem, já vi Sai-me da frente Que eu estou a querer jogar Antes que eles venham Antes que eles venham Antes que eles venham Como é que eles andam? Alguém me explica como é que eu mato aquilo? Ai 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 Eu não consigo Não consigo Eu não consigo Não Já era Já era Já era Socorro 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 Por amor de Deus! Contra aquilo ninguém consegue! Contra aquilo ninguém consegue! Usar auto-reanimação, por favor, por favor! Já era, já era o meu jardim! Coitadinho! Para de meter comigo! Ah! O que é que aí vem? Ui! Não vejo nada! Não vejo nada com esta gente aqui! Não dá para pôr nada! Bem amigos, hoje ficamos por aqui! Vocês gostam de Plants Against Zombies? Gostam de jogar? Gostam da série? Digam-me o que é que vocês acham? Se gostam, se não gostam, deem a vossa opinião! Mas, mais uma vez, eu peço o vosso apoio para o meu canal! Deixem o vosso like, o vosso favorito e o vosso comentário! E espero que falem para o próximo episódio! Obrigada, amigos! Adeus!